O que merece? Traz sem limites, produção Enquanto a roda não maior, limões que toque O que merece? Não tenha vagunha de mosca a nova dança O que merece? Olha o que merece, toma! O que merece? Olha o que merece, pô! O que merece? Olha o que merece, toma! O que merece? Olha o que merece, pô! Agora baixou, 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 baixou Agora baixou, 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 baixou O que merece? Olha o que merece, toma! O que merece? Olha o que merece, pô! Olha! Olha! Olha o que merece! Não sou lão dele nem sou méris Mas a minha presença te aquece Tô de regresso com os namoros Trouxe a nova dança que merece A dança é boa e apetece Aprende porque não atira o estresse Dança pai velho e criança Finilho gordo até caenche Eu sou orgulho do Muni No meu lado você emagrece Microfone gosta de mim E com ele demos o romance Eu me acho assim no embaixo Quer ser como o outro esse aparece Microfone pediu socorro Porque não supostava o teu cheiro Eu sou do tempo da cassete E você do tempo do ZD Se o que cantamos não é corduro Mano amador uma grade é o quê? Se o que eu faço não é corduro Então eu sou corduro em pessoa A fama beça a humildade E faz as pessoas falarem à toa Nós somos livre de expressão Mas também é preciso ter noção Você dançou felicidade Com o bailando um do quadro muito mais Hoje já ninguém faz corduro É como o sonho Vai morrer longe 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 Agora baixou Agora baixou 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 Que merece Olha o que merece Toma Que merece Olha o que merece Olha 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 o que merece Estamos dentro do mundo verde Onde quer tudo Tudo perde Codicapro você não segue Minha criatividade é bem quente E você não segue Inovamos mais esse estilo Porque não falta criatividade Um músico bem sucedido É considerado como poeta Com a caneta me desenvolve Eu tenho ela como arma secreta Vou te meter bem consciente Nós somos do município mais quente Eu continuo caindo É surpresa pra meter a dançar Toda gente tipo um puto Pogueta no sempa Entrou na roda no maior Limões que toque Que merece Não tenha vergonha Limões que toque Que merece Olha o que merece Toma Que merece Olha o que merece Toma Que merece Olha o que merece Toma Que merece Olha o que merece Agora baixou 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 Que merece Olha o que merece Toma Que merece Olha o que merece Olha 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 o que merece Como o caminhão se transforma Só pega leve Mudei de Ana Abraço forte pro Gemiwana Sou residente de Viana Estalagem nunca na Sansana Esta não é minha intenção Mas vocês me obrigaram a falar Você nunca sai do buraco Nem que passar a vida oral O que acontece em Viana Me faz sorrir até me admira Toda hora porque eu sou Toda hora porque eu falei Isso já está fora de questão Por isso é que Viana não vai Um município como o nosso Com duas rádio e muito mais Com Aneca e o Atara DJ Cristiano, DJ Y Mas nenhum condurista que sai Também o que você espera Um município como o Depay Um município que tem banda Que tem defesa mas nem ataca Vocês é que estão a afundar Mereciam ficar na comarca Mas esse gano é paltão racha Com pega leve e Viana avança Eu sou mau Eu sou bom Orgulho de Viana eu sou Em qualquer beat eu me encaixo Por isso é mesmo que eu me acho Ei! Por isso é mesmo que eu me acho Onde a roda não maior Limões que toque Que merece Não tenha vergonha Limões que a nova dança Que merece Olha o que merece Toma! Que merece Olha o que merece Toma, que merece, olha o que merece, bo Olha, olha, olha o que merece Amangudi, Aleka, Amatoku, Lugina Puel Soi em botaina, Kina, Kina, Kina Que merece, olha o que merece, toma Que merece, olha o que merece, bo Olha, olha, olha o que merece É, olha, olha o que merece, olha o que merece